Vamos agora dar um pulo até Campo Grande, né? Nos estúdios da CBN, Campo Grande, a emissora que compõe aí o Grupo RCN. Meu amigo Gerson Vassofi já está preparado para trazer aí para a gente o que é destaque nesta manhã em Campo Grande. Bom dia, Gerson. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todas aí em Três Lagoas também. O destaque de hoje é na área policial, viu? Porque a PRF e a Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul realizaram a maior apreensão de drogas do ano e essa foi a quinta maior na história da PRF, viu? Então, esses números já foram divulgados pelo país e agora eu vou trazer então para vocês um pouquinho. Foram aí quase 28 toneladas e meia de maconha apreendidas, tá? Essa apreensão ocorreu na MS-156, no município de Amambai. A carga seria levada para o interior do Rio Grande do Sul, de acordo com informações da polícia. A Polícia Civil investiga o roubo e desvio de cargas que vem ocorrendo contra produtores da região fronteira com o Paraguai quando identificaram um caminhão bitrem com placas do Rio Grande do Sul. Então, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem e encontrou o entorpecente escondido em meio à carga de milho, tá? Então, tinha um carregamento de milho e eles encontraram lá no meio procurando essa droga, então. A droga pesou aí 28.280 quilos, então mais de 28 toneladas de maconha, tá? Essa apreensão ocorreu durante o final de semana e o motorista disse aos policiais aí que recebeu a droga em Ponta Porã e então que deveria entregá-la no Rio Grande do Sul. Ele foi preso, então, em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária, não falou sobre valores e quanto receberia para levar essa droga, mas essas são as informações. Então, grande apreensão feita aí, Zé, o maior do ano da PRF foi aqui em Mato Grosso do Sul e essa foi tão grande que já ficou registrada como a quinta maior da história da PRF também. Coisa, hein, meu amigo? Apreensão atrás de apreensões. Vamos falar um pouco do tempo aí na capital, porque por aqui, novamente, viu, seu Gerson, São Pedro ligou o forno no máximo, calorão para essa semana, e aí na capital? Olha, aqui também o tempo voltou a ficar quente e seco, viu, Zé? A gente teve aí alguns dias com a qualidade do ar um pouquinho melhor durante o final de semana, pelo menos aqui na capital, mas já voltou a ficar quente e seco o tempo aqui em Campo Grande, viu? Agora faz 36 graus aqui na capital, a máxima esperada para hoje é de 38, mínima foi de 26, e a gente também já tem alerta do IMET sobre baixa umidade, também sobre onda de calor, então temperatura acima do normal, baixa umidade do ar novamente, entre 30% e 20%, umidade relativa do ar, então essas preocupações voltaram para nós aqui em Campo Grande a partir dessa segunda-feira, mas a expectativa aí é que a partir de quarta, quinta-feira, a gente tenha chegado de uma nova frente fria aqui em Mato Grosso do Sul também. Mato Grosso do Sul 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 do Sul, Obrigado.